Sempre que você for desenhar, você vai observar, depois que fizer o volume do objeto, onde está a luz, de que lado está a luz, e aí você vai definir o lado que vai ficar mais escuro e vai colocar mais sombreado desse lado, porque você sombreando mais o lado que está mais escuro, logicamente, você vai observar que o outro lado está mais iluminado. E esqueceu de pôr o papel sobre a mão, tá? Se você transpirar em cima desse desenho, você mancha ele. Às vezes a mão fica úmida, né? Ainda mais agora mexendo com a mão lá para o 6B. Aí você lembra que a gente utiliza todas as tonalidades do lápis no desenho para enriquecer, para ele ter contraste, para valorizar a luz, né? Então, aí agora você pode dar essa demonstração de variação de tonalidades que o lápis te dá. Sem medo. Sentir insegurança mesmo. Opa. Obrigado. Isso quando a gente tem um espuminho, a gente usa o espuminho, tá? Nós estamos ainda sem espuminho, então você pode usar ou um dedo ou um chimacinho de algodão. Isso mesmo, você passa como se você estivesse passando a mão no vidro do perfume, acariciando o volume do vidro, tá? Justamente para não perder o volume. Vamos lá. 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 Vai ser uma das últimas etapas. Vamos lá. Vamos lá.